Oi galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos com a nossa gameplay aqui de Minecraft, né, barra Craftsman aqui no canal É, tamo com vários vídeos legais aqui no canal e hoje já peço pra você se inscrever, dar o like, comentar e compartilhar bastante E se você tem sugestões de joguinhos, né, qualquer jogo que tiver de mobile e de celular, coloca aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês aqui bastante gameplay E hoje tô sozinha, tô sem meus sobrinhos aqui pra jogar comigo, mas tá bom, vamos começar a jogar aqui, né, tô aprendendo a jogar aqui, né, gente, assim, né A gente vai aprendendo, vou lá, vou começar a jogar aqui, eu já tenho um mundo aqui no modo sobrevivência, né, vamos começar nesse mundo sobrevivência, acho que vai ser melhor Vou começar aqui então, eita, já tá a noite aqui, caraca, Jesus, vamos seguir aqui, não acredito, não, 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 que isso, o Cauã entrou? Ó, como é isso? O que que tá acontecendo? Vocês tão online, gente? Vou continuar andando aqui porque a Cat e o Cauã parece que não tão por aqui, não Acho que eles não tão muito afim de jogar comigo hoje, não Poxa, me abandonaram Me deixaram sozinha Uhul! Fala aí, Cláudia Fala aí, Cláudia Gente, a Cat, ele vem cá me fazer uma companhia Gente, já estamos tão juntos, já vão matar Caraca, fala aí, o que tem, Lu? Fala aí, o Cauã tá aqui, gente? Fala aí, Cauã Ué, gente, o que o Cauã tá fazendo por aqui? Fala aí, Cauã, não te achei ainda, não Tá lá em cima da casa, no portal do Enter Cadê o Cauã? Caramba, como é que eu faço pra subir aí, gente? Não tem como Tem sim, aqui, ó Como que eu faço? Onde tu tá? Vamos lá atrás do Cauã Que o Cauã abandonou Ô, tia, eu vou descer, tia Tu vai descer? Morre, tia Tu vai renascer lá Ô, tia Ô, tia, eu vou descer Eu já vou descer Tá, eu vou subir lá pra cima Ah, o Cauã desceu Gente, eu morri Meu Deus Meu Deus, eu vou renascer Agora eu tô aqui em cima Não, eu não vim aqui pra cima Eu vim aqui pra... Ó, tô falando tudo errado Ah, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? É um fight? É um fight? É isso mesmo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não acredito Cat, tu tá se matando, Cat Meu Deus Tia Gabi Fala aí, Cauã O que que a gente vai fazer hoje? Qual vai ser o desafio de hoje? Fala aí pra gente Construir um castelo Construir um castelo A gente constrói junto Ou cada um constrói o seu? Cada um Por si Poxa Vocês sabem que eu não tenho muita habilidade com construção ainda não, né? Tá, vai ser bem com as outras meninas Ué, mas aí tá faltando Ó, já vou falar pra vocês, gente Mandar um salve aí pro Júnior Pra Cauã Numa próxima Gameplay Eles vão tá aqui junto com a gente Mais pra frente a gente se programa, né? Não, Cat, né? Cat, Cauã Dá um salve pra galera aí Salve, Júnior Salve, Cacau Mas em breve a gente dá um jeitinho de trazer eles aqui pra jogar com a gente também Eles gostam bastante também E eu sou aqui a tia que tá aprendendo a jogar, né? Vamos lá E aí, vocês já começaram a construir o castelo de vocês? Eu ainda não, tô coletando no ar aí É pra fazer vidro Ai, eu não tenho material nenhum, gente Cruz credo Você pelo menos quebra a madeira Não Nossa, que só você te pega Vou pegar material Oi, fala aí Fala aí, Cauã Fala aí Eu vou pegar um pouquinho de material aqui, viu? Tô precisando Alguém tem alguma coisa pra me doar aí? Se tiver, eu tô aceitando, hein? Já dormi Aqui, tia Tenho Pô, tô precisando de uma picareta Alguém tem pra me doar? Eu ainda não tenho Mas eu tenho cana de açúcar Que dá pra fazer pra fazer pra gente Fala, Cauã Eu, tia, não quero me trocar uma madeirinha Ah, eu peguei essa aqui Eu acabei de coletar aqui uma madeirinha Acabei de coletar Vou coletar mais Porque eu quero construir um cartelinho, né? Eu sou pro Mas eu vou lá pra dentro De... O Cauã, ele é pro player Pro player Pro player É, mas tudo que ele aprende Foi eu que escrevi E a Kathleen A Kathleen é uma professora, gente De Minecraft Eu aprendo Só que é Meu Deus, é uma aranha aqui Uma aranha, cadê, cadê, cadê? Fala aí, onde você tá? Onde você tá? Não, vou deixar que eu mato Não, mas eu quero ver Cadê? Aqui Ai, gente Vamos lá na Kathleen Vamos lá na Kathleen Aqui, aqui Uh, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vou levar ela pra dentro de tuba Não, não, não Meu Deus, meu Deus Maté ela, maté ela Uh, morreu Nossa, peguei XP Ah, eu não peguei XP Eu tô com a barra Eu tô com a barra Ô, tia Ô, tia Mas ela ainda nem nível Ô, tia Oi Ô, tia, ô, tia O que o Calma vai fazer? Não, pera aí Não, se mexer com a Ketel Eu vou defender Mas, mas não vai dar, tia O Calma tá com armadura Calma, tá com armadura? Sério? Caramba, Calma Que isso? Como assim? Ele pegou a armadura de Dino Antes que a gente ia trazer Mas foi tu Mas foi tu Antes de outro No outro dia Tô aqui coletando Oi, fala aí No primeiro dia Tia Ah, na primeira vez que a gente gravou Você tem que criar mais mundo Esse daqui Eu acho que tá chato Tá, vai aí Eu vou criar um E vocês entram Tá, a Ketel Vai criar um mundo aqui O Júnior entrou O Júnior entrou? Ah, tá Vou sair aqui Vou entrar no mundo da Ketel Pera aí Que tá carregando Vamos sair aqui Foi Foi, Ketel Foi Vamos entrar aqui Entra no mundo da Ketel aí Ih, tá Vou aqui pra mim Ah, não travou não Ah, esse daqui Tem aquele cogumelo? Ah, deixa eu dar uma olhada Ah, eu tô vendo o cogumelo daqui Tem, mas não tem aquela lama não Ah, tá Pô, esse aqui é o maneiro Top Vou pegar material aqui pra mim Eu vou pegar o cogumelo Pra poder uma sopa Pô, aí eu vou ficar com fome Eu quero uma sopinha, hein Aham Quem conseguir A gente Quer dizer, cogumelo Uma roda Olha o calan Com a madeira Que eu coletei na mão É isso mesmo, Calan? Ô gente, coleta a madeira E para mim também Tô coletando Tô coletando aqui pra gente Eita, olha gente Eu achei bioma da... Caramba, Jesus amado Bioma da madeira de alcalino Sério, Ketel? Olha aqui Ah, eu consegui uma picareta Uhul Uhul Agora eu vou conseguir coletar mais rápido Eu acho, né? Ou que é pra coletar pedra Pra coletar pedra Ué, eu consegui coletar madeira também Aham Madeira dá pra quebrar com a mão Aqui tá escrito Tá escrito picareta de madeira Ué Ué Pra pegar pedra Ah Ah, tá Entendi Entendi Meu Deus do céu Picareta de madeira não dá pra quebrar com pedra Ah, tá Entendi Vai perder seu ferro se tu fazer isso Ah, tá Eu tenho que quebrar então Pedra com isso Ah, tá Entendi Agora eu tô conseguindo quebrar a pedra aqui Encontrei uma caverna Encontrou uma caverna? Cadê? Cadê? Ah, onde que a honra você tá? Eu fiz até a escadinha de terra Ah, me fala onde você tá Que eu queria saber Ah, eu perdi vocês também Cadê? Ah, tá vendo o link do caonho da tia Debbie Tia, me espera Tô indo aqui nadando Tia, me espera Ah, eu tô te vendo, Catlin Vem Cadê o caonho? Ah, eu vi o caonho ali, Catlin Cadê? Ah lá, ele tá lá perto do cogumelo Não é caonho? Cauã? Olha, gente Eu aqui na outra ilha É essa caverna aqui É essa caverna aqui Eu aqui na outra ilha Tem carvão Gente, tem carvão aqui na caverna Ô, gente Eu na outra ilha Tá, gente Mas vem dentro Ô, tia Olha pra frente Cadê o carvão aqui, né? Olha eu, tia Vamos lá no caonho aqui Até tá longe Tem certeza Aqui já tem carvão A minha tem pedra, carvão e ferro Vamos lá na do caonho Tem muita coisa lá Vai lá Eu vou ficar aqui coletando Já custou daqui Se eu achar um ferro Algumas coisas Eu aviso vocês Vou coletar um pouquinho Vou coletar um pouquinho aqui então Vou lá no caonho já Já Não, tô não Tô aqui tentando fazer alguma coisa, gente Caramba Vou fazer uma picareta de pedra Pra ti E uma procuridão Como que faz? Picareta de pedra? Caraca, gente Uhul Peguei muita coisa Peguei muita coisa Opa, opa Mais pedra aqui Pô, não vamos esquecer De fazer nosso castelo não, hein, gente Cada um faz A gente esqueceu Não, não vamos esquecer não Eu tô coletando material Vamos coletar material Pro castelo É, eu tô no criativo rápido Não, gente É que eu vou morrer afogado Cauã, tu morreu? Não Não apareceu nem pra mim Nem pra mim também Eu vou coletar recursos de ovelha aqui Por... Pra... Pra... Cauã, tu morreu? Agora ele morreu mesmo Coitado Vem, Cauã Tão te esperando Vem É, eu vou só parar Ali naquela carreira Lá Pra colocar os cabos Cadê tu, Cauã? Sério? Mas onde que você acha granito? Ai, meu Deus Eu vou morrer Jesus Jesus Eu vou morrer 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 Meu Deus Meu Deus Caraca Quieta, cadê você? Eu te perdi Calma, tá fazendo pegadinha aqui comigo, gente Ele tá falando que sua lei descarregou Consegui 12 granitos Mas não descarregou, não Já, já Ele tá de volta Cadê tu, Kathleen? Eu tava aqui, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô te caçando, tô te caçando Ei, aqui nessa ilha Aqui, eu vou ir aí, vou aí Tô com dificuldade de te achar, Ketri Cadê tu? Nossa, a ilha aqui é muito, muito grande Tô indo aí, então Perde de vista Ah, te achei, te achei, te achei O que é? Tu tá deixando o material pra trás? Ah, impressão minha Calma, troca a disquinha aí, cara Senão eu vou ficar confundindo você com a Kathleen Caramba, cadê o Kauan? Ele não voltou, não? Caramba, cadê o Kauan? A Kauan não voltou até agora Que semente? Ah, me dá aí Ah, eu tenho também Tem como plantar essa semente? A semente, dá pra dar pra galinha E como que eu faço pra plantar a semente? Precisa de uma galinha Ah, quem tá aqui? Cauazeiro Tia, não dá semente pra galinha, não Porque vai... O que que o Kauan tá arrumando, Ketri? O gurejo te bateu, foi sem querer Ah, sim Tá bom Eu tenho uma aqui Tem, tem uma aqui Dá pra usar essa aqui Me dá minha, me dá minha Você tá com a tua saca... Mentira! Alfaite, alfaite, gente Alfaite Gente Tem como coletar essas plantinhas aqui? Tem como? Ah, não tem... Tem como, tem como É, tem como, não sabia E como que eu faço corante com elas? Gente, gente Eu vou parar Cadê? Cadê a caverna, Cauã? Cadê o Cauã? Achei uma, gente Aqui Vamos na Ketri, Cauã Vem cá Oh, meu Deus Eu morri, gente Eu vou morrer, gente Eu não tô sabendo sair d'água Eu nunca sei sair d'água Eu também encontrei uma Tá ali, ó Caramba, meu Deus Cadê a Ketri? Calma Aqui, vem cá Ketri, vamos lá Calma, vamos Gente, eu tô confundindo os nomes e tudo Meu Deus Calma, vamos lá na Ketri Ketri Era melhor você estiverem Ficarem lá na minha caverna De lá da outra ilha Que eu tinha achado Que a gente acabou Essa daqui nem tá fundo Entrada até aí Poxa Mas essa daqui tá bem funda, hein Verdade Nossa, essa daqui tá boa Calma Vem cá com a gente Pô, era bom uma tocha Que é agora, né, Ketri Caraca, Ketri Vem aqui onde eu tô Corre aqui Não, mas olha como é que tá aqui dentro Gente, tá parecendo um labirinto Parece que tem uma outra saída Vem cá, menina Caramba Que é isso, Ketri? Tiba, tiba, tu me achar, ué Dô, dó Viu que a gente deu uma volta? Eu acho que a minha caverna é tão boa, não Ah, eu achei maneira Gente, vamos nessa caverna aqui, então Ah, é o laguinho? Ah, achei caverna Aqui tem ferro, gente Tem ferro Caraca, Kaua, vem cá Achei ferro, achei ferro Meu Deus Deixa eu pegar Uhul Ferro, ferro, ferro Uhul, tem muito, mas gente Eu não tô Não, quebra com a picareta de madeira Não, quebra com a picareta de madeira, não Por que, Ketri? Não pode? Porque vai quebrar E não vai dropar Gente Mas é É uma picareta de pedra É o ferro Uhul, tem muito, mas gente Eu não tô Não, quebra com a picareta de madeira Não, quebra com a picareta de madeira, não Por que, Ketri? Não pode? Porque vai quebrar E não vai dropar Gente É uma picareta de pedra A picareta Essa picareta aqui, ó Que eu tô Ah, tá Tem outro aí pra me dar também, não? Tem, tem, tem Manda uma mara minha, por favor, gente Eu tô Entra em site novo Vamos lá Vamos lá no Guri Ele perdeu o link, Ketri Peraí, peraí Vou tentar achar Mas eu desejo só trocar Perdeu o link Pronto, tia Pega, pega, tia Cadê? 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 Agora vamos lá procurar o Guri Ah, tá, tu me deu Tão vendo o meu link Tu não tá vendo o nosso, não, Kawan? Eu vou subir bloco Pra, pra tentar achar o Guri Eu tô aqui Falta só o Kawan Achei ele Tá onde? Tá lá, ele tá vindo Tá me vendo? Eu tô te vendo, Kawan Ele tá pulando? É Vamos ao encontro do Kawan Uhum Tamo de volta, Kawan Tamo de volta Gente, tá mega anoitecendo Bora pra caverna Tamo junto Bora, vamos todo mundo pra minha Vamos Vamos todo mundo pra minha caverna Kawan, tu tá aqui embaixo? Kawan Ué, Kawan O que que tá vendo contigo? Achei água Só tem água dentro dessa daí? Tinha água Quebrou um bloco e saiu água Ai, meu Deus Meu Deus Ai, tá vindo meu ouvido Gente, vai ficar a noite Vai vir monstro Ai, tem que se proteger A gente tem que achar de espada Tia, lembra que o tchau construiu uma torre de bloco? Lembro Dá licença Peraí Dá licença Vai, vai, passa Vem na torre Vem na torre Tá, tô indo Vou tentar fazer E protegem, gente E protegem Eu tô reiniciando o celular aqui E o que que aquele negócio brilhando lá, Cat? Lá no fundo Lá no céu Ah, tá Tá maluca? Gente, eu sou nova aqui Não sabia que era uma lua É que é quadrada Ai, meu Deus Uma aranha Esqueleto Cadê o esqueleto? Onde tem esqueleto? Lá, lá Ele é muito perigoso Não fica perto Cadê tu, Cat? Eu não sei onde você tá Cat, você tá me matando Cuidado, tia Cuidado Eu vou tentar matar Vou tentar matar Gente, eu morri Caramba Gente, meu Deus Cadê tu, Catlin? Tô com pouca vida Cat, você é fatigida Gente Eu matei o esqueleto Caraca, cadê? Cadê? Três de vírus Matou o Catlin o esqueleto? Show Uhul Ai, tem um aqui, Catlin Tem um aqui Tá me matando Tá me matando Como que eu faço pra matar o esqueleto? Não adianta dar só Cadê ele? Meu Deus, eu vou morrer Eu tô clicando dele Mas tá difícil Vem cá, vem cá Ai, meu Deus Eu vou morrer Eu não tô sabendo matar o esqueleto Vou morrer Gente, que coisa Gente, calma Me ajuda Caraca Gente, vem cá Morri Meu Deus Meu Deus O esqueleto vai vir atrás de mim agora Ai, Jesus Caramba, Catlin Vou subir blanco A gente tem que ficar Meu Deus Eu vou que nem bateu Catlin Caramba Fui eu Foi o zumbi Corcaria de zumbi Gente Gente, tem um esqueleto aqui perto de mim Tia, tia Calma, vem me ajudar Eu crio, eu crio, eu crio Mas por que criar outro mundo? Deixa que eu crio Tá, o Calma vai criar outro mundo aí Deu algum problema aí, Calma? Calma Calma, ele 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 tava armando Ele armou Pra sobreviver Ele fica criativo Esse safado Por que que ele saiu Ele tá em qual mundo agora? Aqui, ó Os corações Ah, tá Beleza Esse daí é sobrevivência? É Pô, tava maneiro lá, gente Gostei, hein Gostei da adrenalina Tomara que venha essa adrenalina de novo agora, hein Vamos se preparar pra noite, hein Vamos se preparar pra noite Já achei caverna com ferro Já achei caverna com ferro Achou, achou Mas eu não tenho picareta de ferro Pera, ô gente Fica nem madeira As damas primeiro vão coletar as camisas Notem muito ferro nessa aqui Ô tia, só porque tu é nova Eu vou te chamar de dama Por que vai me chamar de drama? Drama? Ele disse doma Ah, tá Obrigada Olha, gente Calma É bom de cavaleiro Eu até entendi errado Drama Meu Deus Ô tia, tia Oi Poxa, eu só precisava de uma picareta de madeira Tia Madeira Madeira não pode, né Ah, tem que ser de quê? De pedra, né Não quebra Não quebra com pedra Vai sair do servidor Meu Deus Não sai do meu Voltei, voltei Tô de volta Só que voltou travando Vou ter que sair e entrar de novo Essa é a estratégia Sair e entrar Tô de volta Ah, deu problema de novo Gente, eu tô quase No nível Ah, tá Tô de volta Tô de volta, galera Tô com bastante respeito Tá, Cauã? É porque eu matei uma aranha Pô, velho Que ruim Poxa Quem tiver uma ferramentazinha pra me dar Tô aceitando, hein, galera Gente, pera aí Eu vou fazer a ferramenta com você Como que faz ferramenta? Gente, caramba Como é que eu faço pra construir uma arma? Fala aí, Cauã Ô, tia Tá Poxa, saí do servidor Tô de volta de novo Voltar aqui pro mundo do Cauã Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Voltei Tinha dado um probleminha aqui no servidor Eu tô nesse buraco, tia Caraca, Cauã Que esse buraco é muito fundo Tá conseguindo sair, não, Cauã? Não Sério? Mentira Eu tô cavando com um palito aqui Bora, Cauã, sair desse buraco? Ketri, tu tá aqui? Pronto, eu tô até a água Ai, desculpa, Cauã Foi sem querer Tô até a água Caramba, Ketri é sinistra Agora vocês têm que fazer um desafio de parkour Pra eu poder subir aqui Jesus, gente Eu não vou saber Ai, que novo Sai do servidor Ô, tia Eu não disse Eu sou o mestre do parkour Cauã é mestre do parkour? Meu Deus Tô de volta Tô de volta Uh, Jesus Cai no buraco aqui de novo Ô, tia Ô, tia Sabe o que tu faz aqui? Ah, o que que eu faço? Aqui Tia Fica olhando Fica olhando, tia Tô te olhando Pra lá Pra lá Pra lá onde? Pra lá que tu entrou dentro de mim Ah, tá Caramba, meu Deus Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Dá licença, Cauã Dá licença Que houve, gente? Que houve? Quase que o Cauã me empurra Pra cá Gente do céu Acho que eu travei aqui Tô travada Tá facinho Fiz um espalho Gente, eu tô Calma, tu me prendeu, Cauã Gente, eu não tô conseguindo sair daqui Sinceramente Caraca Caraca Pra vocês Mão de Fiz um parcozinho Desses Que isso, Cauã Poxa, eu sou nova Mão de Fiz um parcozinho Desses Aí como é que eu faço Pra subir aqui, galera? Tom A gente tá preso aqui Garrado Pera aí Jesus Gente Eu tô tentando Cafar buraco aqui Eu tô com a solução Sai, Cauã Para Gente Para com isso Meu Deus Tá rolando um fight aqui no vídeo Tá rolando um fight Para com isso Gente, quer que você matou o Cauã Não vou te matar Sem querer de raiva também Mas como Gente, eu não tô entendendo Pera aí Deixa eu dar meus pulos do gato aqui Ô tia, tu não Tu Tia Ô tia, tu não é um método Eu sou um bom Pô, cara Eu não sou Pronto Marquei uma dama Cadê Eu não consegui sair Cadê tu, Catherine? Ô tia Deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual é o meu método? Ai Ai Quando as Pessoas vão entrar Galera, tô com dificuldade de sair Quem pode me ajudar? Pelo amor de Deus Eu vou te dar bloco Eu já tô Tô tendo dificuldade de subir Então Nem sei Caraca 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 Ah, então tá Gente, eu não sabia Agora eu sou nova aqui Aqui Caraca Caraca Tá, manda aí pra mim Ô véi Vocês não estão vendo meu link não? Uh, valeu, Catherine Deixa eu só tirar Isso aqui Ai, peraí Tia Dá licença Vai, vai, vai lá Vai, vai, vai Ô gente Valeu, Catherine Ô tia, tu tá vendo meu link? Agora eu consegui sair daqui Porque a Catherine me ajudou Tia, tá vendo meu link? Ai, meu Deus Saiu de novo Aí entrei num outro mundo aqui Sem querer Deixa eu sair Galera, meu Deus Tinha entrado no mundo errado aqui Voltando pro mundo do Kawan Voltando aqui pro mundo aqui Modo sobrevivência Meu Deus Tem hora que eu Tá uns bug aqui Mas a gente tá indo Eu tô com 40 blocos De terra Caramba, Kawan Você tá com isso tudo Pô, gente O Kawan sabe fazer uma vara De pescar top pra caramba Eu quero aprender com ele Como é que faz essa vara Precisa de linha Precisa de linha Morri Morri Ficou 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 Caramba Meu Deus Qual tipo de Steve aí? Que eu que não sou Tô indo Tô indo Eu tô Eu sobrevivi Tô indo atrás de vocês Ui, Jesus Tô indo atrás de vocês Que isso? Esse bar Gente, tá alguém me matando Pelo amor de Deus Me ajuda Mas então Eu não sei matar o esqueleto Eu nem tô achando ele Ah, morri Gente, me ajuda Me ajuda a matar o esqueleto Tive que sair do mundo Esse mundo tá muito Begumado Caraca, Kawan Vem cá me ajudar Tem um esqueleto aqui Eu tô te vendo Mas só que você tá Na direção oposta de mim Vem quieta ele pra cá Quando tu vim Tem um esqueleto aqui Ele tá me matando Caramba Nossa, Ketri Vem pra cá Urgente Urgente A gente precisa da sua ajuda Eu sou seu cavaleiro O Kawan O Kawan Ele é meu cavaleiro Ele me ajuda Caramba Caraca É muito monstro Jesus Ketri Eu morro toda a loja Nesse mundo Ketri Vem que a gente precisa de você Tá bom Tem muito monstro aqui Que sem você Não vai ter como Ketri Não tem jeito Você tem que vir Já entrei no mundo Jesus Os monstros Eles estão muito fortes Eles estão impossíveis Esse é um zumbi Esse é um zumbi Cala Caramba Tá difícil matar esse Ah, o marubichão da flecha Uhul Ketri Vem que a gente precisa de você Vai vir mais monstros Tô preso numa cadeira Oh, tia O marubichão da flecha Tem outro aqui Ketri Então eu tô te vendo Ketri O marubichão da flecha Caraca Uh, Jesus Tô com pouca vida Só pra animar você Jesus, Ketri A gente tem A gente tem que ficar Todo mundo junto Não deixa me atacar A gente tem que ficar Todo mundo junto Porque senão Vamos lá, Kwan Ajudar a Ketri Tia, aqui tem uma toca Pra gente Caramba Ketri, vem Procurei o Kwan O que é a gente O que é a gente Ai, meu Deus Caiu Vamos voltar de novo Vamos voltar de novo Porque a gente precisa Matar esses monstros Tia, 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 tia Pera aí Eu encontrei uma toca Tu encontrou uma toca, Kwan Pera aí que deu um probleminha Aqui no servidor Deixa eu sair e voltar de novo Tu tá aqui na toca Não, mas é porque travou Gente, eu vou criar o mundo E a gente vai fazer uma casa Tipo que uma casa no alto Mas não tão no alto Eu tive essa ideia O que vocês acham? Oxa Ninguém quer Ué, a gente pode fazer isso também Vamos fazer Pô, mas Gente, o que é essa bolinha aqui colorida? Que bola colorida Uma bola Florescente Ah, XP Ah, tá Pelo amor de Deus Vem cá onde eu tô Pra vocês me ajudar Tem dois montos aqui Eu preciso que vocês me ajudem Eu tô no meu mundo Kwan, vem cá Kwan, caramba Cara, eu vou rir Tia, vem pro meu mundo Ô, tia É bom que tu Vamos lá pro mundo da Katelyn Kwan, Katelyn É bom que tu morreu Esse mundo que tu fez É o que, Katelyn? Ele é muito grande Ele é criativo? Não Vamos pro mundo da Katelyn, gente De noite Aqui, vamos se preparar dessa vez Porque tá vindo muito, muito monstro Então, vamos pegar madeira A gente precisa matar esses monstros Vou começar Mata no criativo Vou antes no seu mundo Que é para a gente pegar o madeira Caramba, vamos coletar então material, gente Meu Deus Eu já coletei terra Caraca, já encontrei tanto Caramba Caramba Eu tô aqui, Katelyn Tô atrás de você Caramba, eu tô aqui Agora eu vou tentar aqui Coletar material, entendeu? Tô fazendo a plataforma aqui em cima, gente Isso aí já é pra proteger, Katelyn? É, é um tipo de uma base Mas tipo assim Tem como os monstros subir ali em cima? Pior que não Não tem Só um monstro Consegue subir na escada Que é zumbi Caramba Aqui tem uma savana A aranha consegue subir Aqui tem uma savana Mas tipo assim Já tem uma savana Dá pra encontrar a vila Tem como matar eles do alto? Não tem como, né? Não tem como Não tem como encontrar a vila na savana Caramba, vai lá Caso tu encontrar uma vila Por causa que a gente Ih, travei Só sei Eu roubo o ferreiro lá Aí Vamos lá no Cauã Encontrou a vila? Encontrou o Cauã a vila? Pera, eu ainda tô vendo Estamos no suspense aqui Estamos aqui aguardando Tô ansioso pra tu falar pra gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá com o Cauã Vamos ficar todo mundo junto Vamos lá Porque daqui a pouco Tipo assim, gente Sério o que, Atlin? Não, eu sou mamãe É só mamãe Ô, tia Ô, tia Fala, Cauã Vamos acordar do na savana Que na savana Fica de olho nos matos Tem gente, meu Deus Ah, como vai querer te assustar É, sério mesmo Era bom, era bom Olha, gente O Cauã já me assustou pra caramba Na vida real Agora aqui também Meu Deus Aí é muito Jesus É que aqui tem mato muito alto Mas, sério A gente pode ficar junto Porque se começar a anoitecer Tá vindo muito monstro Muito E eu morro de um em um minuto Ai, que criacinha aqui Que é a savana É Ai, que lindo Olha, Marcia Que fofinho Ai, bonitinho Olha lá a vaquinha Ah, meu Deus A vaquinha Que bonitinho Achei deserto, gente Tu achou deserto, Catherine Tinha, toma cuidado Olha bem nos matos Tô com medo, hein Caramba Deixa eu começar a coletar o material aqui Porque se começar a vir monstro Gente, a quebra-mato Que aí vai vir É... Ahn Semente Sério? Dá pra gente fazer esse Dá pra gente fazer frio E fazer pão Ai, que top Vou coletar bastante então Ô, Playboy Ih Vou matar o vaca Gente Ih Gente, calma Tá matando as vacas Meu Deus Ô, Playboy Ô, Tia Mas, Tia Carne é vida Da carne A vaca Da carne É verdade Bom que não passa fome Vamos passar fome aqui Vai Eu já tô com frango Aqui no inventário Já perdi dois Tu tá com frango, Catherine Pois é Pô, vou pegar uma carninha de cabra Eu vou matar a ovelha Ah, não Vou pegar um franguinho aqui, gente Eu vou matar a ovelha Que eu consigo Que a ovelha Já consegui dois frangos Ô, Tia É do... Pena Ô, Tia Fala comigo Tia, se tu conseguir Dois Se tu conseguir Três madeiras Gente, consegui pegar Cadê? Ô, Dó Dois Três madeiras Eu tinha pego uma carne E duas lãs E duas lãs Ah Vai dar pra fazer Uma cama Sério, Cauã? Uhum Duas redes e lã Tô com três trangos Que maneiro Eu não sabia disso Engraçado Eu não sei o que aconteceu Eu matei o boizinho E eu não consegui Não apareceu no meu inventário Aqui a carne É, eu peguei É, por causa que ele é criança Ah, o Cauã acabou de assumir Que roubou, né? Pegue a carne Ah, meu Deus Mas tá bom Vamos lá Oi, gente Oi Oi Caramba, Cauã Vem cá pra tu ver A casa da Cat Tá muito top Sério Só fiz uma puta Pô, mas já tá alta Eita, nós Cai Ai, que coisa Já tá alta Na casa dela Nossa casa É, verdade Bem lembrado Nossa casa Porque, gente Sério Quando começar a anoitecer O negócio vai ficar O bicho vai pegar aqui Sério mesmo É, o bicho vai pegar todo mundo Vai pegar todo mundo E quer não tiver uma casa Ui Todos nós aqui na nossa casita Vamos morrendo Vou pegar umas sementinhas ali Pelo menos, gente Eu fiz uma coisa de bom Uma coisa boa Eu construí perto do lugar Que a gente nasceu Então, se a gente morrer A gente vai já nem ser perto Sério, Catelyn Pois é, pois é Pô, aí sim Aí vale a pena, hein Porque senão a gente morre E reviver em outro lugar Oi Pega as folhas E a perfeita lá Ai, vou pegar Vou pegar Vai ficar lindo Cadê o Cauã, gente? O Cauã sumiu Ô Alex Vamos fazer uma sobrevivência aqui Alex Cadê o Cauã, gente? Cala, mas a gente A gente tá Jesse Ih, já perdi três barras de fome Cadê o Cauã, gente? Que ele sumiu Acho que ele entrou num... Meu Deus, Cauã Perdi o Cauã de vista Ó, o Cauã falou pra mim assim Que tem como fazer cama Então eu vou tentar Cala, cala Cauã tá lá perto de casa Eu vou tentar fazer cama O Cauã tá perto de casa Eu tô tentando matar uma ovelhinha aqui Que o Cauã falou que tem como pegar lã Então eu vou pegar lã Ô, tia Só que só pode pegar a lã branca Não a cinza Às vezes a gente conseguiu tudo sim Tá batendo porquinho? Ah, esse é um porco? Um porquinho Ai, gente Peguei bacon Bom demais Bom que quando é fome Já temos já... Ó, a gente tem... Aqui não é ovelha Aqui não é ovelha Aquela ali dá pra fazer Dá pra fazer a... Negócio que tu falou? Gente, olha o que eu fiz Fiz uma... Eu encontrou uma caverna Ferro! Calma, eu encontrou uma caverna muito top Muito E grande E grande pra caramba Nunca é que você precisa vir cá Dois, três Cat, vem cá Sério mesmo Eu acho que... Tá perto de casa Tá perto de casa Depois daquelas florzinhas de rosinha Nossa, eu não tô achando isso Tá muito... Calma, tu tem uma... Uma picareta aí pra me dar? Tô vendo, tô vendo Eu tô com madeira Tem cinco entradas Nossa, é muito... Calma, tu tem picareta aí Lava! Vai dar pra... Lava? Onde tem lava? Aqui, tia Tia, tia Cadê? Vou ir atrás de tu Vou ir atrás de tu Ai, gente! Que foi, Katelyn? Meu Deus! Gente, gente, gente Vai dar pra encontrar Dima aqui Porque se tem lava... Pô, mas eu não tô conseguindo Achar o Kaon dentro da caverna, meu Que isso? Gente, eu achei uma caverna gigante Vocês querem saber Sério, Katelyn? Vem cá, onde eu tô? Vem cá Pera aí Vocês estão vendo meu link? Eu tô vendo só o Kaon aqui Ô, tia, tia, tia Kaon, caramba Vamos lá embaixo Olha a caverna que eu tô É grandona Tem... Katelyn Tem lava, Katelyn Tem onze Doze Entradas Treze Katelyn, tem água Tem tudo que você imaginar Nessa caverna aqui Sério, tu precisa vir cá Tem treze Ô, tia, pula aqui Que aqui tem... Meu Deus Quatorze Quinze Dezesseis Exastradas Caraca, Kaon Tem isso tudo Eu tô doido Caramba, eu não acredito Onde você tá, Kaon? Eu não tô te achando Ouro! Aonde? Onde? Onde? Ouro! Aonde tem ouro? Eu não tô te achando Meu Deus Achar mais na caverna Você tá mais embaixo? Tu tá mais embaixo? Tô, tô, tô Katelyn, o Kaon Gente, eu não tô achando vocês Pera aí, Katelyn É que, tia Gabi Tu tá perto do meu... Ô, tia Ô, Katelyn Você não tá vendo meu... Ô, Katelyn Eu não tô achando o Kaon Sério, tá muito escuro aqui Ô, tia, sério? Fiz quatro tochas Ai, Katelyn Bom, vem com essas tochas Porque a gente vai precisar Sério mesmo Eu não tô achando o Kaon Perdi o Kaon Primeiro tem que achar o líquido Gente, tá alentecendo Jesus, Katelyn Tu precisa vir pra onde a gente tá Sério mesmo Gente, mas eu tô nem vendo Ninguém de vocês Vocês estão muito longe Tá longe? Katelyn Vamos subir um pouquinho Pra Katelyn A gente tá lá A gente tá muito profundo A gente tá muito... Gente, eu acho que eu tô vendo Correr pé Ah, não Mal ver Sério, eu acho que é melhor A gente subir, Katelyn Porque senão a Katelyn Não vai achar a gente E ela vai ficar sozinha lá Enfrentando os monstros lá E não vai ter ninguém Pra ajudar ela Katelyn Tu tô vendo seu nick Caraca, eu tô vendo Katelyn Katelyn, vem vindo Que tu vai achar Tá nesse entorno aí Eu tô vendo seu nick Nossa, eu vou aumentar Tá vendo o link de você Tá vendo o link da gente? Ô, tia, tia Se tu tiver uma camada Achei o guri Achei o guri Achei o guri É a melhor camada Caramba, Katelyn Agora eu que tô perdido Onde tu tá, Katelyn? Gente, achei muito carvão Vai dar pra fazer muita tocha Sério, Katelyn? Aqui, tia Aqui Aonde tu tá? Meu Deus Não tô te achando Onde tu tá fazendo meu link? Caramba, Katelyn Eu não tô te vendo Pera aí Fiz oito tochas Caramba, Katelyn Tu fez oito tochas Gente, eu achei lava E eu que achei? Ai, doido Caramba Quer, vem pra cá Vem pra cá Gente, vem pra onde eu tô Sério Eu também achei lava Aqui, aqui Aqui tem a esperança Tu vai ver Caramba, Katelyn Vem cá onde eu tô Vocês vão conseguir me encontrar Vem pra cá Vem pra cá Eu tô vendo o link do lá Vem pra cá Eu tô vendo o link de vocês Eu tô bem aqui embaixo Sério Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tem um minério de ouro Gente, aonde eu tô? Tem lava Vem cá Gente, mas hoje Só dá pra quebrar Com pica de ferro Vocês esqueceram? Aproveita que aqui Perdoa minha Gente, por que eu não tô conseguindo Botar Tem ferro, quer? Terra Não sei por quê Ah, consegui Não tô conseguindo Ah, consegui Se tu tiver Consegui Desconsegui Não, eu consegui Gente, vocês precisam vir Onde eu tô? Se tu conseguir Ver um minério Azulado É diamante Sério? Gente, vocês estão vendo Meu nick aí? Eu não tô vendo Eu tô muito embaixo Eu achei uma lava Tenta achar carvão Vou procurar Caramba Caramba Jesus Achei o guri Achei o guri Tô com frango Gente, sério Me achem Eu tô aqui muito Aqui embaixo Eu tô vendo O nick de vocês Vocês estão em cima Vem descendo Vem descendo Eu tô muito aqui embaixo Tá, deixa eu só pegar o carvão Carvão é um negocinho Com pontinha vermelha Não Tô chorando Catri, vem descendo Vem descendo Gente, essa é a melhor caverna Que eu já fui no jogo Até hoje Sério Calma Eu tô vendo O link de vocês Mas não sei se vocês estão Tem como coletar o ouro? Olha Só com a picareta de ferro Mas só com a picareta Quem tem a picareta de ferro? Eu não tenho Eu tenho Poxa Eu vou fazer picareta de ferro Pra todo mundo Eu prometo Essa é uma promessa Uhul Catri vai fazer picareta de ferro Pra gente Poxa Aqui não tem ferro não Aqui É, mas onde eu tava Tinha ferro Ai, poxa Gente, essa caverna Tá muito show Sério, meu Tá muito top Essa caverna Deixa o like Se inscreve no canal E não mudou nada Aonde, Calma? Gente, dá o like Comenta e compartilha bastante Tá, Catri mudou Se inscreverem, tá Lembrando O Instagram da Catri É Catri Vitória E o do Calma É Calma Davi Eu vou deixar aqui na descrição O arroba deles, tá bom? Vamos, pessoal Só que, galera Pera, ainda não me segue não Que eu ainda não tenho celular Não tenho celular Como que tu tá jogando, então? Ele tá brincando Cadê vocês, gente? Calma, tu sumiu É que eu tô subindo na face Gente, acho que eu não vou Conseguir fazer as coisas Mas pera aí um segundo Pô, Catri, sério Eu tô vendo o link de vocês Tá cada vez mais perto Eu tô vendo vocês também Eu acho que o Calma Ah, viu, Calma, viu, Calma Eu só tô descendo Ladeira, o que que é O que que é o... Zumbi, zumbi Ah, meu Deus Zumbi, zumbi Tá aí contigo Tá aí contigo Tá contigo Tá comigo, tia Tá comigo Onde tu tá? Eu perdi você Oi, oi Tia Gami não sai, não sai Não sai Quase que eu morro Eu corri de um lugar Tipo, mega Gente, eu preciso coletar material Eu tô sem nada O que eu encontrei O que? Aí embaixo tem o ouro Que eu encontrei Achei ouro Achei ouro Achei ouro Achei ouro Achei ouro Achei ouro Gente, eu preciso que alguém Vem cá me ajudar Porque eu não tô conseguindo subir Gente, pera aí, tia Tia, é por causa da água? Não é porque tá Eu desci demais Meu Deus Eu não tô conseguindo subir mais Acabou até com pouca vida Calma Ok, bota no criativo Acho que eu vou conseguir Ok, bota no criativo se der Por favor Guri Me desculpe mais Gente, essa caverna tá muito boa Muito boa A gente achou ouro A gente achou Como é que é aquele lá que tu falou, Kesseline? Redstone A gente achou tudo de bom nessa caverna A gente achou Merda Quase que eu me queiro Ué, por que eu não tô conseguindo pular aqui? Tô com dor Gente, eu tô presa Sério Não sei pular aqui Caramba, eu não sei nem o que fazer Sério Vou tentar Tia Tia, fica Calma Tentou lavar Nadar Na lava Lavar Lavar Nadar Na lava Tia, tu tava perto de um bicho que tinha um zumbi? Não, tava não Por quê? É por causa que eu tô com um zumbi Caramba Onde a gente pode testar a nossa sorte Eu encontrei o Lucky Blocks O que é o Lucky Blocks? É um bloco de ouro com uma interrogação Amarelo Branco Caraca Gente, já anoiteceu Já Sério Pior que você Se a gente Se a gente Se a gente for Tu me achou Ai, Catherine Gente, me protege Mas cadê tu? Calma, tu sumiu Tu largou sua tocha ali O jogo não vai ter graça ali Mas sério Tem como os monstros virem aqui? Acho que tem, gente Mas é melhor a gente se proteger, né? Gente, só tô seguindo o caminho Cadê você, Calma? Nossa, a gente tem razão Aqui tem muita 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 Ah Pega 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 Gente Ah Não 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 Não, meu Deus Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Ah, não Não acredito Não sei Quanto que eu fiz isso Sério Gente, agora eu não sei nem onde eu tô Gente, tem muito monstro aqui fora Vocês não tem noção Tem cinco, quatro monstros, eu acho Calma, a gente precisa de você Sério mesmo Calma, cadê você? Calma, se tu não vir Não vai dar certo Calma, sobe Gente, vai acabar de nascer o piu-piu Gente, tá amanhecendo O piu-piu nasceu O piu-tiinho Da galinha Catelyn Gente, eu peguei um item de vocês Peguei um item de vocês Eles vão embora, eles vão embora Eles vão embora, eles vão queimar Mas eles estão se aproximando Eles estão se aproximando Olha só Vamos embora, vamos embora Gente, deu pra eu pegar o... O que é a sua picareta e o quadro? Ai, meu Deus Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Graças a Deus Os monstros vão pegar fogo Nenhum monstro vai pegar a gente Nenhum monstro vai pegar a gente Ainda bem Poxa, nossa, que bom Não vamos passar por isso mais Cat, vamos procurar o Cauã Eu não sei cadê o Cauã Caramba, Cauã Essa caverna é muito escondida É muito difícil achar Poxa, mas aquela caverna lá Tava muito boa Ah, não Cauã, a gente precisa de você Não, eu mato, pode deixar Gente, o que aconteceu comigo aqui? Garrei com a Catlin Olha, olha, olha Ai, tem uma picaretazinha aqui Ah, eu quero uma festa dessa Como que eu... Não tem como pegar essa flecha? Tem, quebrou um bloco Ah, entendi Não tem como pegar ela Gente, eu tô descendo Caramba, o Cauã não saiu daquela caverna bozona Cadê você, Cauã? Gente, vamos lá com bastante madeira É sempre bom madeira Eu não consegui fazer Poxa, é mesmo A gente foi muito mal preparada A gente precisa ir com mais material Ô gente, gente, gente Fala, Cauã Tu encontrou um player? Que player? Cara, esse player Então faz skin de arqueiro Ah, então não é um player É um player Ah, assim, eu conheço E esse player Tá mentindo, tá mentindo Ele tá mentindo no vídeo, gente Ele tá mentindo Vou coletar material Caramba, o Cauã sumiu, literalmente Literalmente O Cauã tá nas profundezas do oceano O Cauã sumiu Não, do oceano não Do oceano não Da terra Nas profundezas da terra Nas cavernas Nas profundezas da era Quer que ele tenha uma aranha aqui Gente, mas tá nas profundezas Aranha e creeper é o bicho É o bicho que não queima no sol Caramba Eu quero pegar a linha, né, no caso Pra fazer uma vara de pesca É, eu quero fazer uma vara de pesca Não tem peste do Minecraft Só no outro tipo de Minecraft Martemula Gente, meu Deus Eu não consigo matar aranha De jeito nenhum Oi Tia, tia Dá pra pescar? No nosso Minecraft Tia, cadê você? Até que fim Eu tô aqui tentando matar aranha Eu não consigo Até que fim Eu tô vendo o link de vocês Uhul Glória a Deus Liberdade Uma era Uma era depois O K1 voltou Gente, sério Liberdade Caramba Gente, eu vou morrer Liberdade Eu tô atrás de vocês Eu tô embaixo Liberdade Entrei na caverna de novo, gente Liberdade Caraca, gente Eu vou morrer Não tá dando certo E aqui Eu tô perto de tu Tô perto de tu Tô perto de tu Ui, meu Deus Gente, vem cá me ajudar Tem um monstro Tem um monstro Tem um monstro Gente, onde vocês estão? Vai lá Onde vocês estão? Onde vocês estão, gente? Eu encontrei até aqui Mas é onde? Eu tô na caverna Liberdade Que fim Eu não tô achando o nick de vocês É que eu tô na caverna, tia Uai, mas que caverna, gente? Onde vocês estão? Aquela Que o carro tava perdido Vocês estão aí? Meu Deus Tô chegando Tô chegando Já tô vendo o nick de vocês Vocês estão literalmente Gente, tem um Ah, eu vi o Kawan Tô indo Tô indo Gente, deixa muito like nesse vídeo Gente, tem um monstro aqui Gente, dá muito like Comenta bastante aí O que vocês estão Ah Gente, meu Deus Não consigo Kawan, me ajuda aqui, Kawan Ui Tô ferrando Eu tenho que matar o monstro Eu tô tentando Eu tô tentando Tá difícil Ai, esse monstro Ai, calma Tu morreu Não Ai, calma Meu Deus Esse monstro Ele é muito Meu Deus do céu Esse monstro Ele é uma Ai, eu morri Voltei, voltei, voltei Voltei Nossa, eu vou ter que procurar vocês de novo Porque eu perdi vocês Gente, já achei Que a gente precisa Faz mesmo Faz Cadê tu? Já tô pegando Esferra aqui na caverna Sério, eu perdi vocês Eu tenho a direção da caverna Ah, já achei vocês Tô chegando Tô chegando Vocês conseguiram marcar onde é a caverna E não esqueceram Eu acho que eu consegui Porque eu tava coletando madeira Não sei aonde E consegui achar a caverna Gente, coitado do Kawan Ah, já gravei agora onde é a caverna Agora eu gravei Ai, vou falar nisso Eu caí dentro dela Meu Deus Nossa, que bom Entre as caixas Mais ou menos Nossa, meu Deus Agora, Kawan Me tira daqui Pelo amor de Jesus Já tô com sete ferros Quer dizer, oito Eu sou forte Eu posso quebrar Calma, ele é um cavaleiro Gente, ele vai me ajudar aqui Pra eu poder Lá pra cima de novo Eu preciso coletar material Eu já gravei Eu já gravei Onde eu tinha morrido Onde ficava redstone Eu gravei Eu tô vendo o ouro Na minha frente Caramba, meu Deus Gente, vou fazer uma fornalha aqui O que? Mas quem vai se dar mal Vai ser tu Que eu vou tocar picareta Tô de volta Tô de volta Eu vou coletar material Que eu tô sem nada Mas eu vou tocar de pedra Ah, vou fazer uma de pedra Pra todo mundo Vocês ainda estão reclamando Reclamando por quê? Ô, tia, tia, tia Oi Ô, tia Olha que quadro bonito É meu quadro Ai, que lindo Olha o quadro do Cauã, gente É da Katelyn É meu Quadro lindo Pô, amei esse quadro Já quero um assim Pra minha casa Fala aí, Cauã Fala aí, Cauã Ô, tia, tia, tia O quadro não é bonito O quadro é top Eu amei esse quadro Eu tô querendo Eu achei mais ouro Achei mais ouro O quê, Katelyn? Eu achei mais ouro Katelyn, achou ouro Cadê tu, Katelyn? Eu tô na caverna Eu disse Um milhão Um trilhão Não sei Caramba, mas tu tá com ferramenta Pra coletar ouro Onde? Ali Ali é a caverna Aqui, ó Vamos lá na Katelyn, então Ela achou ouro Onde? Aqui é a caverna Eu gravei também Pois é, cara Agora eu não esqueço mais A tua caverna Onde é que teve um quadro? É a caverna Ah, tu marcou, Kawan? Eu marquei até pro quadro Ai, show de bola Aqui é a estocha Tô chegando, tô chegando Deu sorte que eu gravei Pô, ainda bem, cara O Kawan colocou um... Cadê o quadro, Kawan? Ah, tá aqui Gente, só falta mais um pouquinho de queda Ai, que lindo Ai, que lindo Nossa, ficou lindo o quadro Que o Kawan colocou Amei, Kawan Cat, tu tá aqui dentro? Tô, tô dentro Obrigada, eu sou um bom artista Ai, quase que eu morro por causa do tombo Eu faço muitas pinturas Kawan é um artista Kawan é papo Picasso Gente, falta um único ferro Eu não tô vendo o nick de vocês Galera, encontrei a Kek Calma, vai lá buscar a Tia Gabi Não é rodoviária Ketri, caramba Ketri, deixou um grenado aqui Tá tudo cheio de tocha Eu achei lápis Lazume, gente É o Minero Que dá pra fazer encantamento Caramba, gente Eu não tô achando vocês Não tá aparecendo o nick Gente, eu achei lápis Merda, quer me matar Espera Vou dar só quando a Tia Gabi chegar Mas vocês estão mais embaixo Mais no fundo Eu também consegui o lápis lazuli Com a picareta de ferro Tô descendo, vou tentar O guri morreu Na lava Pô, gente, que pena O calma morreu Pô, gente, entra no criativo O quê? Entra no criativo É porque eu tô cansado de morrer E eu perdi meu item Caramba, eu não tô achando vocês Sério mesmo Não tá aparecendo o nick pra mim Cara, já vai deixando o like Se inscrevendo no canal Ai, aqui, vai lápis Gente, eu tô com falta a vida Sem uma... Meu Deus Meu Deus Ai, Ketri, cadê tu? Eu não sei onde você tá Aqui, eu gravei É por aqui, Tia Tia, calma Ah, é por aí? Ah, gente, eu nunca ia achar essa passagem É por aqui Ah, agora eu já gravei Vamos lá, Ketri Vamos lá, Ketri Gente, eu morri Gente, eu morri Ah, não, Ketri Eu vou chegar na caverna de novo Tia, perto desses itens Aqui, ó Cadê tu? Me aguardem Eu vou lá Vou estrangular esses esqueletos Poxa, gente Essa caverna aqui é muito boa Sério, eu amei muito essa caverna Ô, Tia, fui eu que encontrei Parabéns pro Cauã Gente, uma salva de palmas pro Cauã Mas não me ajuda a Ketri Cauã arrasou Arrasou Gente, tô chegando Tô chegando Tô perdendo Ah, agora eu não acredito Eu fiquei garrada na água, meu Deus Eu tô... Eu tô perto da área Cauã, me dá meus itens aí Tô perto da área Dá meus itens, menino Mas eu tô perto da área Agora eu fiquei garrada Ei, Cauã, me dá meus itens Se eu me tirou Se tu tá fugindo Tô perto da área Gente, vão brigar não Pelo amor de Deus Me devão visitar Mas eu não sei onde a gente passou Caramba, eu não tô sabendo Sair dessa água Isso Tá engraçado isso Ah, tá Ô, meu Deus Eu não tô sem nada Meu Deus Gente, eu fiquei presa Guri, rápido Vem cá, vem cá, vem cá Olha o que eu achei Olha o que eu achei Eu achei só uma picareta Ai, meu Deus Deixa eu sair daqui e voltar de novo Vem cá, vem cá E corta na parede E corta na parede Gente, eu saí Porque eu fiquei presa Tô voltando Voltei, voltei Gente, como é que é isso? Eu voltei pro mesmo lugar Onde eu tava Usou o seu fone Que eu matei Do esquerdo Oi, tia Já foi a hora De eu criar o meu mundo Bom, agora a gente vai Ir lá pro mundo do Cauã Vou criar o seu mundo Tu me criou Agora é só ver Vou criar o seu mundo Vou criar um mundo aqui Pra gente ir agora Vamos pro modinho criativo Né, não? Uhum Bora lá, bora lá Agora é Deixa eu ver aqui Peraí Vamos lá Vamos lá Foi Ih, gente Bora lá Pode vir, pode vir Criei, criei Gosta sim Já chegou Chegou rapidão Ô, tia Você criou o mesmo mundo Ai, gente Peraí, volta Não, tia Esse é bom É porque o Cauã Tá com a armadura De diamante Aquele mesmo mundo Mas como que tu tá vendo? Cauã Tem coisa de diamante Peraí, Ketri No inventário Vou voltar E vou criar de novo Vou voltar Deixa eu criar Deixa eu te ensinar Ô, tia No inventário Tu tá só fazer armadura Novo Pronto Foi, foi, foi Pode vir, gente Pode vir Uau, esse aqui Eu achei lindo Ô, tia Entra no inventário Deixa eu ver O que que tem no inventário Aí Clica na espadinha Isso tudo Isso tudo Isso tudo É armadura de diamante Item de diamante Meu Deus Caraca Que sinistro Tem que aprender A usar isso aqui Meu Deus do céu E eu Eu que não Eu que bobo não sou Ou até hoje Eu tô com o desejo De construir uma casinha Maneira aqui no jogo Tia, tia, tia Oh, meu Deus Ô, tia Guerra de bola de neve Caramba Eu caí na água De novo Ô, tia Deixa eu dar espadinha Vem cá Pega, pega Pega, pega Pera aí Rapidinho Eu tô Eu fiquei presa Ô, tia Dá pra tu voar, tia Gente, eu Gente, eu fiquei presa Sério Ô, tia Dá pra tu voar Meu Deus Meu Deus Tia, sério Dá pra tu voar Pera aí Ah, tá No modo Sobrevivência Não tem como fazer isso, né Uau Que maneiro Cadê você, gente? Eu não tô achando vocês Vocês não me esperaram Cadê tu, Kathleen? Eu tô sobrevoando Numa área Eu tô vendo só o Kawan Cadê tu, Kathleen? Vai pra o Tom Pra eu te ver Tá vendo uma pessoa Parada de armadura? É a Ketelen Ah, ela tá aqui Tô vendo Tia Gabi Tô Olha Vocês são de roupa iguais? Eu sou o que caía Lá no Ah, tá Vocês são de armadura iguais? Uhum Pô, tá top Tão combinando? É Caraca Ficou sinistro, hein Ficou chique Ah, tô no mundo A chamar é plana Cadê tu? Gente, vai Tô aqui Vem cá Concurso Agora vai dar pra fazer o concurso 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 de quem faz o melhor castelo Meu Deus Vamos lá, vamos lá Construir um castelo Só vale fazer de lã Não Isso tudo é lã, tia Não, vamos deixar a critério de cada um Não é melhor, não é não Tive uma ideia máxima Porque aí cada um faz o seu Você é menina contra os meninos Mas aí vai ficar desproporcional Só tem duas meninas Ué, tia Gabi A minha e o noob? Aí eu ajudo Caramba Gente, tão me chamando de noob Ô, tia Gabi Não quer ser do meu tipo É todo mundo contra si, gente Exatamente Concordo com o Cauã Vou começar a construir Vou começar a construir a minha aqui também Eu não sou muito experiente não Mas vou aprender Vamos lá Ô, tia Tia, tia Fala aí, Cauã Ai, tia Vale fazer passagem secreta Pra base do outro Tá, eu vou começar a aprender a construir Porque eu não tenho muita experiência não Galera Qualquer dúvida Eu vou perguntar a vocês Vale fazer passagem secreta Mas vai ter que fazer o tour Da passagem secreta Vou começar aqui Construindo o murinho da casa Tia, não é casa É castelo É, gente Caramba Eu tô viajando Vou começar a fazer aqui O muro do meu castelo Vai ficar show de bola Vai ficar muito bom Eu vou botar aquela porta linda De castelo Vocês conhecem? Tem porta sim Aqui? Tem, tem Que sinistro Ô, tia É lá na estante de livros Aqui, ó Aqui, aqui Essa porta aqui É que ela tá falando, ó Ah, tá Essa é de castelo Que top, Cauã Cara, essa Cauã, tu já construiu isso tudo? Já A gente é rápido Tô vendo Eu sou muito devagar Ô, tia Eu não disse A gente é prótia Pô, realmente, gente Eu tenho que reconhecer Cauã e Cat Que eles são pró mesmo Claro, né? Quem estiver duvidando Tia, se tu tiver com medo de alguém Eu tô aqui começando A base do muro Tia, tia, tia Se tu tiver com medo de alguém Aqui no Minecraft De brava Arruma um modo Cri Divo Aí Aí a gente vai dar Uma armadura Pra tu de nethery Caramba Entendeu, gente? É... Vai entrar uma coisinha aqui Eu só não vi a construção Da Cat, Linda Eu vi só do Cauã Fazendo um lugar bem longe Pra vocês não destruírem Fazendo passagem Caramba Mas não vale destruir, não Mas vale fazer passagem secras Ô, tia Tia, tia Ó, fala aí Ô, tia Tijolo não é tão recente Caramba, eu tô tentando Construir um negócio grande É sim, tia É sim O Cauã só tá falando Isso pra depois Quando a gente Passar em sobrevivência Ô, tia, tia Ô, tia Esse bloco É Gente, o Cauã Tá aqui Esse bloco aqui Não, mas gente Sério, sério Na moral Eu achei legal Gostei desse Desse aqui Que eu tô colocando Ô, gente Faz de lã É melhor Eu vou fazer O Cauã Quer que faz de lã Pra ele vir destruir o nosso Não É que de lã Gente, eu tô fazendo Assim, ó Olha o meu Olha o meu Como é que tá Eu tô construindo A base aqui Vou fazer Vou colocar o portãozão Que vocês me indicaram Vai ficar show Vai ficar show Olha como é que tá Ficando o meu No Que Gente, tô com vergonha Nossa Eu não sei fazer nada Meu Deus Tá aprendendo No Daquete Tá muito top Eu vou fazer Do bloco Um pouco mais resistente Sabe qual que é A gila Caramba Ô, tia Ô, tia Eu vou fazer Do bloco mais resistente Gente, eu tô aprendendo Aqui Onde que eu pego Eu vou fazer O meu castelo Com uma cobertura De padrock Vamos escolher o portão Aqui Qual o portão Que eu vou colocar Tia, padrock É o bloco Inquebrável Caramba, gente Qual o portão Que eu coloco Tô na dúvida Não sei O bloco padrock É o bloco Inquebrável Qual que é o portão Que vocês estão colocando É esse daqui, ó Ah, show, show Beleza Vai ser esse aqui mesmo Esse é show, tia Gente, tá anoitecendo Bora dormir Nossa, esse portão Aqui é muito lindo Não é? Muito lindo Nossa, achei mara Adorei esse portão Sério mesmo Gostei muito Ô, tia Tia Bora dormir, gente Ah, gente Ô, gente Gente Pode dar um toque especial Pode, ué Cada um fazer aí Do jeitinho Que achar maneiro Eu vou fazer um jard... Eu tô assim... Eu vou fazer um jardim Tu vai fazer um jardim, Caló? Aham Nossa Eu tô virando romântico Gente, sério Eu tô com uma certa dificuldade Mas eu tô conseguindo aqui Cara, eu... Eu vou fazer um jardim Que eu gosto de jardim E eu vou plantar A flor favorita da mamãe Sério? Ah, e se a Kila ver esse vídeo Ela vai amar Eu vou chorar Gente, o Cauã Que gracinha Vai fazer as flores Favoritas da Kila Pra quem não sabe o que é a Kila É a minha mãe Nossa Valeu, Kila Manda salve pra Cacau Pra mamãe Kila Salve E pro Diego E pro Diego E pro Vovê E pro Miguel E pro Juju Pro Matheus também E também A gente não pode esquecer Fala aí Tia, tia Se tu tem que fazer a plantação Tu tem que usar a terra É que eu tô querendo deixar mais nível Tipo assim O chão mais reto aqui, sabe? Sem degrau Porque eu tô querendo fazer uma estrutura maneira aqui Acho que eu vou dar uma imitada no Cauã Vou fazer um jardim também Na frente do castelo Eu vou fazer dos lados Vai ficar bonito Vai ficar top Poxa, gente Tá muito Tá ficando maneiro Tô só Arrumando aqui Agora eu vou colocar o portão Vai ficar bom Vai ficar maneiro Calma, gente Ele é romântico Meu Deus Vou colocar o portão logo aqui Uau Nossa Gostei muito desse portão Tia Nossa, ele é lindo esse portão Tia A minha plantação é tecnológica Não mexe tanto com a minha plantação Que ela é tecnológica Caramba, gente Gostei muito Tia Você sabe o que é tecnologia? Isso que eu vou usar na minha plantação Gente Tá ficando muito maneiro esse castelo Sério Tem como botar a janela aqui também? Tem Ah, eu vou botar Vai ficar lindo Na fachada umas janelinhas assim Vai ficar muito legal Sério mesmo Ô, tia Ô, tia Fala comigo Eu vou plantar Pé de cenoura E também de batata Nossa, gente Sério Eu gostei muito Maneiro demais Ficou sem palavras Tô sem Eu tô sem palavras Sério Tá ficando muito bonitinho Eu quero ver o de vocês Sério mesmo Vai falando aqui O que vocês estão fazendo Pra o pessoal saber que Vamos continuar nossas construções aqui Porque, caramba Aqui a gente é assim A gente tá revezando no modo criativo Modo sobrevivência Não tem regra não A gente vai fazendo o que tá na telha Né não? Ui, Jesus É, se não der pra Se não ter no meu castelo Vai ficar assim Do jeito É, se der na telha Que a gente não quer mais fazer o castelo A gente para por aqui E vai pra outra coisa Poxa, mas eu tô gostando Sério mesmo Ai, gente Acho que eu não quero fazer o castelo Tô brincando Quieta, você tá zoando aqui Só porque Ela tá falando isso Mas o castelo dela Até tá bonitão Só porque ouviu falar Agora não tem mais Fala aí, calma O que você tá fazendo? Ô, galerinha do vídeo Já deixa o like na descrição Deixa o like na descrição Na verdade, é ali Deixa o like no canal Valeu, gente Ai, gente, ó Segue Arroba Arroba Gabinete Rabanete Gente, não façam isso Não tem nenhum gabinete rabanete O Cauã tá falando bobeira Gabinete rabanete Ó, e a minha base vai ser invisível Seria muito Dá pra deixar bloco invisível? Sério? Tem como fazer isso? Mas aí a gente não vai conseguir ver a base Não vai ver a base? Mas podia fazer de vida A gente Sabe como podia saber a base de bloco invisível? Como saberia a base de bloco invisível? Não vai ser invisível Esse tipo de base aí Nós não deixa pra um outro tipo de vídeo, né? Ah, ó Tia Gabi Fala comigo Já Você podia gravar um vídeo Baixando É o Craft King Que lá tem várias Eu não consigo jogar Eu não consigo tanto jogar Sério, Cauã? Pô, gente Tá aí uma dica que o Cauã tá dando Depois a gente vai também dar Tá instalando esse joguinho também Pra gente testar, né não? Cara, é muito legal Podemos testar também isso daí Eu sempre falo aqui O Craft King Ah Não era o Craft King, não? O Craft King Ah É o melhor jogo Sabe por quê? Por quê, Cauã? Mas como é que tá na TV Caraca, que sinistro Mas o Craft King Ah, não Meu Deus, gente Sério Tô com dificuldade de botar essa Essa janela aqui Ah Eu tô ficando Deixa eu terminar de construir minha parede aqui Que tá ficando muito bom Eu que tô sendo romântico Ó Já avisa pra galera Que não Ah Já avisa pra galera aí Ali Ah Já deixar Vai que não Ih, a gente vai deixar na descrição Não Ah É De como De como fazer Um bloco invisível Viu Fazer Como tentar É Depois a gente pode ver isso aí mesmo Né não, galera? Se vocês têm interesse De aprender a fazer isso aí Se vocês também quiserem Tutorial de alguma coisa Já deixa aí no comentário também Que Traga o Cauã Que é pra ensinar aqui também A gente aprende E vambora Agora Agora eu vou dar uma Caramba O meu não tá aparecendo Nada Até agora Eu não tô conseguindo Fazer a janela aqui Tô tentando Vamos ver Vou tentar de novo Vou tentar de novo Ah, é porque é um painel de vidro Tá explicado Agora vai dar certo Mas qual que é a diferença Do bloco de vidro Pro painel de vidro É O bloco é mais difícil O bloco é mais fácil Ah, show Então vai ser Desculpa Mas o bloco de vidro Ele tem Continuamente Meio Meio Ah, sim Entendi E como que vocês fazem Pra construir Tipo assim No alto A gente sobe Bloco E faz uma Planta forma Ô, tia 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 Ô, tia Eu vou fazer um vaso Que eu ia aqui Sabe fazer vaso Não é melhor Só procurar, não Sabe fazer vaso? Ô, meu vaso aqui Tia Tia Olha como ficou Meu vaso Gente, deixa eu entrar Aqui na minha casa Pra ver como é que Tá ficando por dentro Ai, gente Caraca O caldo tá mudando Ele tava dando Uma vergonha na cara Tia Olha o meu vaso Ai, show me O seu vaso Gente Caraca Tá muito top Muito top Gostei Calma Vou dar uma organizada Aqui por dentro Porque deu uma bagunçada Aqui Tá um pouco estranho Gente, tem um monstro aqui Acredita Tia, olha minha base Como é que tá ficando Linda Deixa eu ver Nossa, tá Caramba, Cat Tá muito bonito Isso aqui seu Poxa Eu tô Não, tá muito Não tem nada Que mentira, gente Nada Mas tá ficando Não, mas é porque Vila 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 Uma vila Cadê a vila? Meu Deus Cadê? Onde eu faço? Como eu vou? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tia, tia, tia Eu Tia, tia Eu sei, eu sei Eu vou te buscar Eu tô indo atrás de tu Gente, olha a casa do Cauã Uau Gente, eu não tô conseguindo voar Eu não sei porquê Perdão, 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 perdão Onde você se travou? Caramba, cara Eu queria muito achar aquela vila Que tu achou Tia, pera Não vou Voltei, voltei Voltou Quieto, tu voltou? Beleza, rabanete Esse daqui, vamos lá Gente, eu queria achar aquela vila Que vila bonita aquilo Ô, tia Ô, tia Ô, tia A vila é igual a do cartel Lá é igual a do cartel Ué, nesse outro lugar Cadê aquela vila, gente? Ué, cadê? Minha construção Só tô correndo no meu inventário Perdeu a construção, gente? Acho que Será? Não travou Tia, eu tô bem Ah, não Ai, tia Tava muito bonita Poxa, a gente perdeu Nossa construção Caramba Pocaria Gente, hoje Pelo menos vai dar pra achar a vila ainda, né? Vamos procurar a vila Vamos procurar Porque aquela vila que o Cal Achei eu tava muito bonita É perto de montanha Ali é eu É aquela dali, Cal A vila? Aham Vem Vocês não tão Tão Morador Tem morador Tem morador aqui? Tem Nossa, Cal, que linda a vila Tem moradores Nossa, eu vou em alguma casinha pra eu conhecer Tem como? Aham Aqui o morador Já encontrou o primeiro Quê, onde tu tá? Caraca, coitado dos moradores Quê, ele sobe até no alto Bem alto Tá perto das montanhas Ô, tia, tia Tem morador aqui Por que vocês não dormem? Tá muito escuro pra me enxergar Tão ouvindo barulho? Não, que barulho? Aí Aqui tem Galdeon Galdeon Eu vi a Aldeon zumbi Eles matam? Aham Sério? Acho que eu tô perto Por causa que eu vi a Aldeon zumbi Cadê você, Calan? Peraí, tia Eu vou sair pra procurar aqui Caramba, que engraçado Que maneiro Tem muita gente aqui nessas casinhas Cadê tu? Cadê vocês? Eu não fiz vila longe nenhuma Calma, cadê tu? Tia, tia, tia Se tu olhar em cima da casa Você ainda tá na vila? Tô Sério? Tô em cima do poço Caramba Aqui na vila tem poço Eu não sei por que que eu não tô Tô andando devagar demais Não sei o que que tá acontecendo Não, eu tô clicada em agachar Tá olhando Não, o pior é que eu não cliquei em agachar Peraí Tá agachado sim O botão do meio Quando fica verde Quer dizer que Que tu tá levantada Quando fica laranja Não laranja Mas tá normal Ah, tá Entendi Como é que eu faço pra tirar aqui? Eu não tô te contando Eu tô andando Como é que faz, Calan? Pra poder tirar aqui? Clica no botão Gente, travei Deixa eu voltar e sair de novo Caramba Ô, gente Tá na hora de eu criar o mundo É verdade, gente Agora tá na hora do Calan A gente prende pro mundo dele Vai lá, Calan Cria o seu mundo aí Esse aí é o último mundo do vídeo Pra gente encerrar o vídeo Esse é bom Foi, Calan Criou aí? Esse é bom Que a gente nasceu numa selva Esse é sobrevivência? Não, é criativo Ah, tá, show Mas não apareceu Ah, apareceu Cadê a Catelyn? Ah, a Catelyn entrou Olha aí, que bonito É selva Uma selva bonita Ai, que lindo esse aqui E ali tem uma savana Poxa, amei esse Muito lindo Uma savana dessas Dá pra encontrar vila Sério, Calan? A gente podia procurar uma vila, né? O que é? Essa vila aí é muito boa Sabe por quê? Tem ferreira Sente subir bastante No alto Acho que a gente encontra A vila, né? É, mas cadê eu tô? Eu tô aqui Eu tô te vendo Tô aqui Cadê você, Catelyn? Eu tô ali Ali onde? Ah, meu Deus Desconectei Por que, Catelyn? Que houve? Meu Minecraft parou Meu Deus Achei lava Eu vou procurar aqui Uma vila Sério Cadê o Calan, né, Catelyn? Tô, eu tô por cima de tudo Tô, tá aqui, Calan? Um deserto Cadê o deserto? Vocês nem me esperaram Ô, tia Tia, pera aí Que eu vou buscar Aquela na rodoviária Vamos lá buscar Queto na rodoviária Ô, tia Eu tava por cima de tudo Não tô te vendo Calan, cadê você? Eu tava por cima de tudo Ah, te achei Te achei Vamos lá pegar quieto Vamos lá pegar quieto em Lu Uh, meu Deus Vamos lá Nossa, isso aqui seria muito bom Se tivesse Sobreviver Ô, verdade Taria top também Tô vendo o Calan Ai, tô te vendo Cat 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 Vamos procurar a vila Partiu Vamos ficar todo mundo junto Que a gente não se perde Um do outro Gente, vou beber aqui rapidinho Poção de visão noturna Mas tem como beber essa visão noturna? Aqui, ó É essa Caramba, gente Poção de visão noturna Ah, entendi Que maneiro Ui Vou ir atrás de vocês Gente, vamos ficar com a casa na árvore Vamos Essa árvore é perfeita Qual árvore? Essa Cadê? Essa daqui, ó Boa, tá top Essa aí mesmo, hein Lá vai o Calan Ele constrói rapidão Muito show Vem cá, Cat Cadê tu? Eu tô aqui Vamos construir a casa aqui com o Calan Gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, que barulho é esse? Tia Oi Que isso, Cat 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 Cat, me deixa invisível Caraca, me deixa invisível Pelo amor de Deus Oi, fala comigo Fica parada Fica parada Tu tá invisível Eu tô invisível Olha o seu inventário Olha Cadê? Peraí, calma aí Nossa, eu tô invisível Eu tô invisível Cadê? Mostra aí, Calan Aqui, ó Tá invisível porque eu taquei a poção em todo mundo Caraca, que sinistro Até eu tô invisível Gente, meu Deus do céu Cara, tia Isso não é estranho Se tu perceber quem tiver Ô, tia Tia, tia, tia Tia Fala comigo, Calan Eu vou te ensinar Cadê? Cadê? Eu tô aqui na... Eu falei que não era pra deixar a gente invisível Você não queria acreditar em nada Cadê? Tem o... Tia Tô aqui construindo a casa Saúde O Calan espirrou Tia, eu vou fazer Pô, Ketri A casa do Calan tá ficando muito maneira Vem cá pra tu ver Eu tô construindo o chão Tia, tia, tia Ele tá deixando aqui a casa com... Quer saber? Eu tô construindo a chão Com uma estante, tá muito show Gente bonita Sai da frente, Calan O Ketri tá aqui? Pelo amor de Deus O Ketri tá por aqui? Eu tô Falei que não era pra vocês me deixarem invisível Poxa, mas foi o Calan Foi o Calan que te deixou invisível Ainda foi tua, né, tia? Eu? Ô, tia, tia, tia É tu mesmo Ô, tia Eu nada Ô, tia Ô, gente Eu tô com uma ideia Poxa, Calan Fala aí, qual a tua ideia? Ô, Ket Eu tô... Eu fui eu que taquei Ô, gente Tô com a ideia de fazer Um tobo água Caramba, Calan Boa ideia Até lá naquele lado aqui, ó Caraca, Calan Vai ficar muito show Vamos fazer, vamos fazer Vai ficar show Eu tô com uma ideia de fazer Sabe o que? Hum Fazer o que, Ketri? Uma montanha russa daqui Até lá no chão Vou decorar esse ambiente aqui Já que o Calan tá fazendo o tobo água, né, Calan? Eu, tia Eu não tô fazendo um tobo água, não Faz sexta Porque você não me ajuda a fazer Tu tá fazendo o que? Tô fazendo uma coisa de manso aqui Você não falou que ia fazer um tobo água? Eu tô fazendo coisa pra manso Gente, ele mudou de ideia muito rápido Tia, eu tô fazendo um quintalzinho Vamos ter um quintal aéreo Tia, tia, tia E aí, como tu achou? Como tu achou? Como tu achou debaixo da escada? Ai, que lindo, gente Vamos mostrar Gente, olha isso que o Calan No, Calan, sério mesmo Ficou muito chique Olha isso que o Calan Caramba, ficou muito bonito mesmo No, Calan, sério mesmo De verdade Imagina Imagina essa construção aqui na vida real No, ficou muito lindo mesmo Amei, sério mesmo Nossa casa na árvore Nossa casa na árvore Ai, tia Ô, tia Vai ter um gulis Pisca-pisca De folha Caramba, que lindo, Calan Gostei Ô, tia Você fazer pisca-pisca caseiro Eu vou botar aqui um murinho aqui nessa casa aqui Sério, tem como botar um telhado aqui? Ô, tia Você fazer um pisca-pisca caseiro Caramba, Calan Ficou muito lindo Folha Ficou muito lindo E pedra luminosa Pedra luminosa Aí a gente bota a pedra luminosa embaixo da folha Caramba, gente Sério, gostei muito Nossa, fiquei apaixonada O Calan fez tipo uma varandinha, né, Calan? Uhum Agora que vai ficar lá bonito ainda E aí, Calan Ficou, tia Deixa eu ver Peraí que eu vou lá ver Por que eu não tô conseguindo voar? É que tem que clicar no botão de voar Mas no botão de voar Ah, tá Tem que clicar duas vezes nele, né? Ou mais Ou mais, beleza Nossa, gente Que lindo o Calan Vocês nem estão dando bola pra minha escada É tu que tá fazendo a escada, Katelyn? Uhum Eu tô achando que o Calan Tá fazendo tudo ao mesmo tempo Eu tô aqui também decorando, tá, gente? Tô tentando ser alguém aqui no jogo Ô, tia Tia Vou fazer alguma coisa aqui Nossa, tá muito legal Descendo a escada direto Nossa, gente, tá muito lindo A montanha russa daqui também é um tuboágua Não Por baixo vai dar pra fazer tuboágua É montanha russa Por baixo vai dar pra fazer Ó, eu fiz uma estante aqui de livro Tá muito bonitinha a estante de livro Uhum Vou botar aqui umas caminhas A caminha de cada um, né? Pra cada um deitar aqui Tia Tia Tia, gente, tem um cachorrinho Ai, boa ideia A gente pode ter um cachorrinho Deixa na parte da cama Deixa aqui Tá, o Calan quer fazer Faz beliche então, Calan Vai ficar top Como a gente tá numa selva Eu vou ter que privar Faz beliche porque vai ficar bonito Botei uns quadros na parede Meu Deus Essa árvore tá me trapando Tô com vontade de explodir ela, gente Nossa, tá ficando muito maneirinha essa casa Não, não é na árvore da nossa casa É essa árvore que tá aqui Poxa, eu queria botar aqui também Um Uma porta, sabe? Eu acho que ia ficar bom, não ia? Gente, o efeito Taminou a sua rua até agora Isso, e não dá Com a minha função de invisibilidade Que efeito? O efeito da porta Ai, cara Ficou lindo esse matinho que você fez Gostei muito Isso é musgo, tia Então Ficou lindo Ah, vou botar até umas Botei, isso não é quadro não É moldura Dá pra guardar os itens É mesmo? Ah, então deixa eu tirar então Olha aqui Eu queria botar Olha, eu posso guardar Eu queria colocar Era um quadro Acho que ia ficar lindo Não tem quadro Tem Onde tem quadro aqui? Gente, tá pronta a escada Vem ver Ah, show Beleza Quero botar Ai, ficou lindo Gente, tem que ver a escada Não ficou bonita? Vou ver Nossa, ruim É que poderia ser uma escada rolante Nossa, sério Eu amei Eu tô amando Tá ficando muito lindo É que eu vou dar a solução Pra essa escada ficar radical Caramba, tá muito show Ah, quieto Não diz que irá ser uma única unça Aham Só que eu vou botar os trilhos ainda E quem? Então essa monta roça só vai ter problema Que vai ter só trilho aqui, vamos Eu? Eu que burro não sou? Eu? Deixa que eu construo Gente Deixa que eu construo Gente, até que fim Minha visão Meus dois efeitos vão acabar Gente, sério A casa tá ficando muito bonita Tá ficando linda demais Sério Calma Eu falei pra mim construir Gente, sem brigar Por favor Calma, para de estragar Minha montanha russa Calma, para de estragar Minha montanha russa dela Calma, vou fazer esse estrilho aqui ligado Não quebra Caramba Vou botar um telhado Valeu, gente? Sim Vai ficar bonita a casa na árvore Calma Deixa que eu... Calma Vou botar até o posto Porque faltou uma cama Você colocou só uma? Não Só duas, na verdade, né? Faltou mais uma Tia, faltou... Tem quatro Ah, é verdade É porque tá parecendo cama de casal Ficou parecendo cama... Mas tu podia botar uma escadinha aí Ia ficar legal Ai, tia, tia, tia O telhado tem no bocinho de pedra Que aparece aí Ô, tia, tia, tia Olha a iluminação caseira que eu fiz Bota aí pra mim ver Como é que ficaria Olha a iluminação caseira É que aqui tem pedra iluminação Qual que você vai precisar de usar? Eu vou usar uma madeira de carvalho escuro É, bota uma que tá combinando com as paredes Acho que vai ficar legal Não, a madeira é de carvalho escuro Então O que é? O que é? Ui O que é? Deixa eu botar uma pintura aqui no quadro Tia, Gabi Tia, Gabi Oi Já pega o carrinho E não vai ficar aí, ó O dia inteiro Tu vai ficar aí o dia inteiro Vamos testar a montanha russa da casa Ah, ah, ninguém vai testar ainda Só quando eu inaugurar Ai, eu tô doida pra testar essa montanha russa já Olha só pra tu ver como é que tá aí É uma amostranha russa Nossa, muito boa Calma Ai, menina Eu falei que não Era pra eu botar bloco aí Eu sou um esquema Pô, tô fazendo uma parede de quadro aqui Mentira, a pessoa tá testando antes da hora Tá travando Mentiroso O carrinho tá velho O carrinho tá velho Tá travando Gente, tô fazendo uma parede de quadro Tá ficando muito bonita Nossa, sério? Sério Eu vou aí logo, logo Cheio de bug, tia Cheio de bug? Sério? Tira isso pra mim Tia, tá cheio de bug Não deu muito certo Não, tira isso pra mim Tia, tá cheio de bug Não deu muito certo Tira pra mim aí Ô, tia Só pode botar os quadros pequenos Beleza Bota aí então pra mim Eu vou fazer outra coisa Cadê a gente botar uns grandes Ô, tia, olha isso Tia, tia, tia Se eu botar um grande aqui Falar nisso, cadê que eu tenho? Eu tô fazendo um bug Olha o bug, tia Olha o bug que causa Não, tira isso aí pra mim Tá feio demais Tá engraçado Tira isso aí Caramba Vamos finalizar aqui A casa então Tá ficando top pra caramba Pô, tá sinistro, hein Ih, Ketri Tirei a passagem Do som tem a russa Ah, não Não, já arrumei Já arrumei Ah, tá Gente, eu vou dar uma testada aqui Galera, a gente deu uma finalizada na casa Esse é o resultado da casa Espero que vocês tenham gostado bastante Se você não é inscrito, se... Inscreva Inscreve no canal Pra ficar legal Inscreve no canal Pra ficar legal É isso aí, galera Inscreve mais, se inscrevendo sem parar Inscreta aqui na tela Nós vamos postar vídeo É isso aí, galera Se inscreve no canal Dá o like Comenta e compartilha bastante Ativa as notificações Ativa as notificações E coloca aqui no comentário Sugestões pra próximos vídeos E arroba Ketri Oficial Ketri Vitória E Kaua Davi E arroba Gavinifica Até a próxima, pessoal Valeu Beijão